Eu sou o Ricardo Peixoto, eu tenho trabalhado há muito tempo com marketing digital e ao aceitar o convite que me fizeram para poder apresentar aqui como viabilizar a campanha de marketing digital, eu fiquei pensando assim, às vezes, esse tema, ele não é para mim. Ele não é para mim por quê? Porque eu trabalho com um viés muito específico do marketing direto. E a gente ia, no final das contas, fazer um bate-bola entre eu e um outro colega, não é da mesma empresa, mas que a gente está atuando exatamente no mesmo segmento, que é viabilizar estratégia de marketing no e-commerce nacional, não só no e-commerce, mas qualquer tipo de atividade de marketing direto. Então, como a especialização da E-Genter, que é a empresa que eu trabalho, ela atua na área de geração de leads, toda a conversa que eu vou fazer com vocês aqui hoje, ela se baseia nesse aspecto. Isso porque a gente entende que o mercado de e-commerce no Brasil, ele segue uma tendência que nós já temos no mundo todo, só que o Brasil, ao copiar o comércio de fora, tudo que é feito aqui é feito de uma forma muito mais acelerada. Ou seja, a gente não tem tempo de aprender o que a gente está fazendo, a gente copia, porque a gente vê bons resultados lá fora e, na hora que chega aqui, a gente fala, ué, se funcionou nos Estados Unidos e na Europa, vai funcionar aqui também. Bem, em alguns casos é assim, em outros não. Na minha ideia de e-commerce, eu acho, eu não sei quantos de vocês aqui já são donos de e-commerce. Então, aqueles que já são donos de e-commerce, certamente já tem um desafio que é enorme nessa área, além daqueles de logística, que nós todos sabemos aqui do Brasil que é o principal, junto com o tributário, a gente tem um aqui que é exatamente como trazer a pessoa para a minha loja e quanto que eu devo pagar para que esse cara chegue e compre um produto meu. Bem, essa é a parte mais difícil que a gente tem hoje na área do marketing digital. Quem tem e-commerce, o mais tradicional de todos, que vende produtos ou serviços pontuais, você paga um determinado X para que a pessoa chegue na sua loja digital. Só que o máximo que você vai conseguir com esse primeiro X que você investiu, é que na melhor das hipóteses, o que acontece? Ele compre um produto. Então, vamos imaginar que eu estou vendendo aqui uma televisão. Eu invisto, vamos dizer assim, 10, 12, 14 mil reais para que a minha loja esteja visível em uma série de portais, ou ainda eu book aqui e-mail marketing com sérios detentores de base de dados e faça um disparo. Quantos de vocês imaginam que esse disparo ou esse espaço que vocês bucaram em portais ou sites especializados trouxeram para vocês de resultado? Na maior parte dos casos não traz resultado, porque a venda de uma televisão ou 10 televisões, em muitos casos ou na maioria dos casos, não paga o investimento. Então, a gente vai ter aqui sempre a situação de que se fala muito, que é do relacionamento com o cliente. Agora, como é que a gente vai se relacionar com o cliente se o cliente está solto no mercado? Como é que eu faço que o Chico ou o João voltem sempre na minha loja e comprem uma coisa nova? Porque se eu investir no João para ele vir uma vez e comprar um produto, eu garanto para vocês, nós não vamos ganhar dinheiro, nem mesmo quem está na área do marketing, que somos nós, nem as lojas digitais. A proposta aqui, então, foi quando a gente conversou o formato da palestra, a gente tinha pensado, vamos fazer então sete dicas que consigam cobrir, vamos dizer assim, viabilizar o investimento em marketing digital para pequenas e médias empresas. E eu tive que pensar bastante, porque eu não sabia, será que existe uma maneira de viabilizar o investimento em marketing digital para pequena e média? Será que ele distoa muito das grandes empresas? E a conclusão que eu cheguei é que ele não distoem nada. A única diferença da pequena e média para grande é o fôlego financeiro. Então, tanto a pequena quanto a média, se elas errarem insistentemente na forma como elas fazem marketing direto, elas vão quebrar. Se você é uma B2W e tem investidores para receber um aporte de 1,2 bilhões de reais, eu estou chutando, viu gente, eu não sei se esse foi um aporte não, você consegue sobreviver mais tempo. Agora, se esses investidores não existem para vocês, aí vai ficar mais complicado. Então, eu vou começar com vocês para a dica. A minha proposta é falar mais ou menos 25 minutos. Eu espero que eu consiga falar sem passar do tempo. E esses últimos cinco minutos, se alguma coisa não ficou clara, vocês podem me perguntar. Por quê? Porque eu vou falar aqui para vocês de geração de leads, geração de base de dados, de pessoas que estão interessadas em comprar o seu produto. Ou, pelo menos, tem um potencial de comprar o produto de vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu não sou bom de tecnologia, não. Ah, beleza. Então, tá. Aqui a gente está fazendo a primeira dica. A primeira dica é conheça seu produto e saiba selecionar seu público. Fica parecendo que é uma coisa fácil, não é? Ou seja, todo mundo sabe, olha, eu vendo eletrônicos, então qualquer um vende eletrônicos. Eu vendo calcinha, então só mulheres compram calcinha. Mas o mais importante da gente ver em tudo isso são esses aspectos aqui. Quem compra o meu produto? Quem pode comprar o meu produto? Se o meu produto é comprado regularmente e como trabalho, os produtos que eu trabalho, se eles têm margens grandes ou apertadas. Por que eu falo tudo isso? Quando a gente está falando de quem compra o meu produto, a gente tem que sempre avaliar se o meu público é um público massificado ou se ele é um público segmentado. Então, deixar de uma forma mais simples. Se eu estou vendendo fraldas, vocês concordam comigo que não é todo o estrado da população que vai estar interessado em comprar fraldas. É necessário encontrar pais e mães que tenham filhos em idade de fraldas para que esse produto seja vendido. Ao mesmo tempo, a gente pode falar em papel higiênico. Eu até duvido que tenha alguém que esteja vendendo papel higiênico online. Mas, para fim de exemplificação, o que a gente está discutindo aqui é o meu produto qualquer pessoa pode comprar ou poucas pessoas podem comprar. Qual é a definição disso? Qual é a razão de a gente fazer essa primeira especificação? Se o meu produto é massificado, apesar das minhas margens serem um pouco mais premidas, porque dificilmente você vende produtos de alto valor agregado para massa, a gente está falando aqui de um produto, de uma mídia mais barata. Mas isso quando a gente está falando na geração de base de dados. Se você pode impactar o grande público, certamente você vai pagar menos para impactar todo mundo. Ou seja, você não vai selecionar. Se você precisa encontrar mães e pais com filhos em idade e usar fraldas, você vai pagar muito caro por isso. Significa que uma loja de e-commerce, claro, vai depender do tipo de segmento que você está inserido, mas significa que uma loja de e-commerce vai ter sempre produtos segmentados ou massificados? Essa é a grande ideia. Ou seja, se vocês forem ver as lojas que dão certo hoje, e elas são algumas poucas aqui no Brasil, neste momento, obviamente, as empresas começam a focar onde? Nos produtos que melhor vendem. Mas vendem melhor onde? Na melhor relação investimento de marketing e receita. Então, muitas lojas vão ter produtos segmentados, que elas vão conseguir comprar a preços mais altos e vão poder vender, obviamente, a preços mais altos, e a margem permite outros produtos, e esses são os produtos massificados, ela vai gastar mais dinheiro, mas menos por unidade, e vai conseguir vender. Isso cabe, obviamente, ao lojista, identificar na sua lista de produtos quais são os produtos que melhor se rentabiliza com as opções de marketing que ele tem. Quem pode comprar o seu produto também é extremamente importante para poder saber que tipo de investimento você vai fazer na mídia. Ou seja, produtos de nicho não necessariamente são produtos para ricos. Então, você precisa procurar uma maneira de fazer investimentos que se cobrem. No caso de produtos de alto luxo, o problema do alto luxo é encontrar essas pessoas. Então, você fala, eu tenho um produto aqui que eu consigo vender com uma margem de 500%, só que, muitas vezes, para poder encontrar a pessoa que compra isso, eu não consigo pagar. A mesma coisa acontece... Me desculpa aqui, gente, com a balançação do microfone. Muitas vezes, você vai ter produtos que podem ser comprados por qualquer pessoa e que são de difícil acesso. Por quê? Porque você está trabalhando com nicho. Nesse caso, você precisa achar uma combinação. Ou você acha um nicho com grande margem, ou você trabalha com massa. Porque, se você trabalhar com nicho, com pequena margem, você quebra. O produto é comprado regularmente? Eu vou abordar isso para vocês em outra dica mais para frente. Mas isso é essencial para poder saber se a mídia vai se pagar. Por quê? Existem produtos que você consegue... Se a pessoa não compra por si só regularmente, você consegue imputar a necessidade para que essa pessoa compre regularmente na sua loja. Então, se a gente está falando, por exemplo, da compra de televisão, vocês concordam comigo? Se você investir em marketing direto para que uma pessoa compre a televisão na sua loja, quantas vezes você imagina que nos próximos dois anos essa pessoa vai comprar uma televisão na sua loja? E você vai me falar, olha, uma. Ah, mas eu consigo vender uma máquina de lavar louça. Ou eu consigo vender uma televisão. O que te faz acreditar realmente que uma pessoa vai ser fiel à sua loja para poder fazer a próxima compra? E no final, quem foi que fez o investimento de mídia para que no final ela conseguisse comprar essa televisão? Foi você. Só que o investimento de mídia foi muito mais caro do que o televisor que você vendeu. Aqui eu estou dando para vocês uma abordagem daquilo que eu falei com relação à forma como você segmenta hoje para poder fazer a venda de produtos. Eu podia ter mudado esse slide mais cedo, mas a ideia é exatamente isso. Existem produtos que vale a pena a gente filtrar para vender. Então, filtrar para poder vender marginalmente mais não vale a pena, porque a relação do investimento de mídia para poder encontrar agulha no palheiro, ela não se paga. Então, no caso de vender, por exemplo, papel higiênico rosa, você prefere achar mulheres porque elas comprariam papel higiênico rosa. O fato de segmentar a sua base de dados pela metade, digamos, num público de 100%, 50% mulheres, 50% homens, você estaria vendendo papel higiênico rosa só para 50% do seu potencial de público. Ou seja, melhor vender papel higiênico branco para todo mundo e pagar menos pela mídia. Relacionamento, sim, mas nem tanto. Aí vocês vão falar, não, isso vai um pouco na contramão do que você acabou de falar. Ela não vai, não, porque o relacionamento é extremamente importante. O mais nem tanto é a forma hoje como estamos acostumados a fazer e-commerce. Ou seja, a divulgação de produtos via e-mail marketing numa modalidade de CPA. Vocês sabem o que é CPA? Diz alguma coisa para vocês? Senão eu vou continuar aqui e vai ficar... Posso explicar? CPA, na verdade, é Cost Per Acquisition, ou por ação. Então, na verdade, detentores de base de dados, ou seja, de meios de divulgação, eles possuem as informações dos usuários, dos potenciais consumidores, e as lojas hoje, principalmente os grandes varejistas online do país, eles vão te remunerar por sucesso. Então, você faz o disparo de um milhão de e-mails, e se você fizer dez vendas, eles vão te remunerar pelas dez vendas um valor percentual. O que acontece quando você faz isso? Para o varejista, e isso seria o caso de vocês, mesmo sendo pequeno e médio empresário, quando você faz o disparo, você fala assim, eu estou fazendo um disparo de e-mail marketing, eu estou remunerando o detentor da mídia em uma base variável, 100% variável, onde, quando eu tenho sucesso, o detentor da base também é remunerado. Qual é o problema disso? É aquele problema que a gente volta da compra do televisor. No final das contas, você não conhece o usuário, você não sabe quem comprou e não sabe por que comprou, não sabe quem reagiu ao disparo, não sabe quem já viu o e-mail. E, normalmente, essa mesma pessoa, ela está na base de dados de dez, doze, quinze, vinte, cem provedores. Então, você não tem mais um relacionamento, mas você está fazendo as vendas sem risco. O problema é que isso é uma espiral. E, no momento que você chegar no topo, ele se esgota. Então, você não pode trabalhar em uma base CPA, existem vários varejistas que perceberam isso durante o caminho. Por quê? Porque você não controla a sua reputação. Então, a partir do momento que você coloca toda a responsabilidade de divulgação dos seus produtos, mesmo que seja sem risco, no momento inicial, e até mesmo, obviamente, mais barato, porque você remunera num porcentual de venda, você vai chegar num momento que o seu domínio, ou o seu link, ou os seus produtos, eles estão todos bloqueados, por exemplo, por Hotmail, Gmail, etc. Olha, mas eu tomo o maior cuidado para poder fazer um HTML que interessa, etc. Só que todo mundo que faz o disparo para você, todas as empresas, elas estão trabalhando por produção. Então, para que isso funcione para elas, elas disparam 10, 15, 20, 100, 2 milhões de vezes para diferentes usuários. Agora, quem te garante que é um usuário diferente? E esse é o grande problema. O Ricardo, ele está na base de dados do provedor 1, do provedor 2 e do provedor 10. Cada um deles mandaram 10 e-mails. Eu recebi na mesma semana a mesma promoção 30 vezes. Eu não fiquei bravo com o provedor. Eu não coloquei spam para o provedor. Quem está no spam é a loja de vocês. Importante, não ser imediatista. E aí a gente volta naquela coisa do fôlego do investimento. Obviamente que quem tem investidores poderosos por trás pode errar mais vezes, ou pode esperar mais tempo até que o retorno do investimento entre no bolso. O problema é exatamente que o imediatismo dentro do e-commerce e dentro do marketing digital, ele é raro. Você pode mensurar boas campanhas. Normalmente, as boas campanhas, elas têm resultados imediatos, mas eles são resultados imediatos que não pagam o investimento. Quem paga o investimento, de fato, as campanhas só funcionam através da reincidência. Ou seja, você manda um e-mail, espera a reação, vê se vendeu, não vendeu. Manda outro, espera, vê se vendeu. Mas dessa vez, você mudou o subject line. Ou seja, a primeira vez a pessoa não quis abrir. Dessa vez ela abriu. Então você já viu que essa pessoa se interessa para o produto A, B ou C. Mas ainda assim, ela não comprou. Isso todo mundo hoje no mercado chama de business intelligence. Business intelligence pode ser entendido também como relacionamento. O resultado de marketing direto, ele vem essencialmente de relacionamento. Porque uma vez gasta o dinheiro com essa mídia, e porque a distinção entre mídia de banner, que você vê aí veiculado em Globo.com, Wall, etc., com relação à geração de leads. A geração de leads, a geração de base de dados, é a geração, de fato, de ativo. Ou seja, a geração de base de dados, ela pode ser também um efeito colateral das vendas. Sendo um efeito colateral das vendas, e que é extremamente necessário, é daí que vem a margem para você pagar o investimento de mídia. Ou seja, investimento de mídia hoje, eu não sei quantos de vocês fazem isso recorrentemente, e também não sei quais são os canais que são mais utilizados. Muitos de vocês, se estiverem trabalhando com nicho, vão estar trabalhando, por exemplo, com Google AdWords. Se estiverem trabalhando com objetos mais massificados, por exemplo, papel higiênico, vocês estariam trabalhando com banner, ou então e-mail marketing. O importante é sempre saber que o resultado, para e-commerce ou para qualquer tipo de empreendimento online, ele não vem rápido. A internet é um meio extremamente acelerado. Infelizmente, ela está acoplada com o mundo offline, que é a realidade, ou seja, que são os fluxos de capitais. Seja paciente. Aqui eu volto na questão que eu passei para vocês, do valor do segmentado versus o valor do massificado. Isso porque os dois dão dinheiro. Os dois são passíveis de margem. Um pode ter mais margem ou menos margem. Aqui eu não vou fazer um cálculo de matemática com vocês, porque ele é meio bobo. Mas, no fim das contas, o que eu estou mostrando para vocês é a diferença que nós temos aqui do custo por lead versus investimento mensal. Aqui a gente está fazendo o ticket médio igual para cada um deles. A única coisa que a gente está mudando são as taxas de conversão. Obviamente, deixa eu ver se eu tenho aqui um... Isso, olha bem. Obviamente que se nós temos aqui um lead mais qualificado, a gente está pagando mais caro por esse lead. Por quê? Porque nós estamos peneirando ele. É a mesma coisa que se faz hoje no Google AdWords. Você peneira para uma pessoa que está procurando um determinado produto. Se você tem um produto que pode ser vendido para qualquer um, vale mais a pena você pagar 35 centavos, mesmo sabendo que essa pessoa não está interessada no seu produto imediatamente. Por quê? Porque a pessoa que está interessada, ela vai aumentar a conversão, se vocês verem, a diferença é gigantesca, ela é de 10% entre um e outro. Só que nós estamos falando de uma compra de mídia muito mais barata. Nesse caso, a gente está fazendo aqui um investimento exatamente igual e nós estamos tendo uma receita totalmente diferente. Isso por quê? Porque nós estamos impactando um grupo muito maior de pessoas que potencialmente podem comprar o seu produto. Espera aí. Isso. Outra coisa importante, agora eu vou voltar no que o Fernando falou mais cedo. Ele falou assim, nenhuma das empresas, ou das grandes empresas brasileiras de e-commerce, elas têm um departamento de marketing digital interno. Ou seja, elas delegam, elas terceirizam esse trabalho para agências. Eu não vou minimizar de forma alguma o trabalho de agência, até porque a agência tem um grupo de profissionais que conseguem avaliar todos os riscos que estão incorrendo uma empresa, um varejista online, que elas já viram do passado. Pessoas que já pisaram, já tropeçaram e já caíram. Só que existe uma coisa que a agência nunca vai saber. Ela não entende a essência da sua empresa. Ela não sabe como você vai trabalhar esse lead. Ela não sabe como você quer vender para esse lead. O importante não é não terceirizar nada. É não terceirizar tudo. Porque a partir do momento que você terceiriza todas as atividades de marketing da sua empresa, você perde o total contato com o cliente. Então, eu vou ter que acelerar, gente. Perde o total contato com o cliente. Então, o importante é que uma parte do marketing direto, e principalmente a parte de inteligência, de venda da sua loja, ela seja feita dentro de casa. É importante que vocês conheçam as métricas do mercado digital. Por que é importante conhecer as métricas do mercado digital? Se você não souber como funciona, você simplesmente, na reunião que você tiver com a sua agência, ou com o seu diretor de marketing direto, caso ele exista, ele simplesmente vai te passar um resultado numérico de ganhei dinheiro, perdi dinheiro. É muito complicado fazer uma avaliação se aquelas atividades que foram escolhidas pela agência digital, elas são corretas para o seu mercado. É muito complicado saber se no médio, no longo prazo, mesmo que os primeiros resultados tenham sido ruins, que eles vão funcionar. Eu coloquei aqui que 20% é fantasia. Eu falo para vocês, 20% é fantasia? E quando eu estou falando desse valor aqui, eu estou falando do valor que é comum ser cobrado em agências de marketing digital. Marketing digital, como vocês todos já devem saber, ele é um marketing de performance. Ou seja, a gente está falando aqui de um marketing que já é difícil de fazer. Principalmente agora, eu posso falar para vocês de experiência pessoal que está passando a empresa e o mercado em geral, os brasileiros estão endividados. Ou seja, o fato do brasileiro estar endividado é um problema sério para toda a cadeia produtiva. Desde a indústria que produz o produto, passando por vocês, varejistas, e todos os canais que fazem parte do processo de venda. Então, se eu tento vender hoje um seguro de saúde, ou ainda uma assinatura de revista, e as pessoas do outro lado da linha, do outro lado do e-mail marketing, eles não têm dinheiro para comprar o seu produto, isso não é um problema de vocês. É um problema de vocês, é um problema do vetor, e é um problema também da produção, ou seja, da indústria. Isso serve tanto para produto quanto para serviço. Quando eu falo dos 20% é fantasia, nós estamos em um mercado que tudo, todas as métricas, elas são espremidas. Ou seja, a margem é espremida, os custos são altos, os custos de logística são extremamente altos, e você ainda precisa deixar o cliente feliz, através de um relacionamento. Por quê? Porque, senão, ele não volta. Faz sentido pagar um valor de 20% do seu custo de marketing, que já é um marketing alto, para uma agência digital? Quando a gente está falando de performance, eu acho que não. E eu acho que não, simplesmente pelos resultados que nos últimos oito anos eu tenho visto no Brasil. Inicialmente, quando não se sabe como funciona a marca de desempenho, se paga 20%. A partir do momento que você vê que você não fecha a conta, muitas pessoas acabam a parceria com a agência digital. O problema não está na parceria, e sim no montante que está sendo pago a elas. Todos trabalham com margens apertadas, volta no 20% é fantasia. Ou seja, no final das contas, tem que fechar a sua conta, e não a conta da agência. Está cheio de agência nesse mercado que está interessado a trabalhar 100% variável com você. Para você assumir as rédeas. Ou seja, assumir as rédeas é literalmente fazer do seu jeito. Normalmente, quando você está trabalhando... Espera aí, rapidinho. Vou pegar aqui para vocês. Eu tenho um roteirinho que eu escrevi para vocês, e eu posso disponibilizar depois, porque ele tem mais detalhes daquilo tudo que eu estou falando. É porque eu não vou ter tempo. Só um minutinho. Vou passar aqui. Acelerar para vocês. Eu vou acelerar para vocês, porque eu assumi as rédeas, ele vai voltar na questão da agência. Ou seja, fazer você mesmo. Esse é o principal slide de toda a apresentação que eu quero apresentar para vocês. Vou mostrar por que, ou uma alternativa, e isso não é... Eu não estou reinventando a roda, eu simplesmente estou passando para vocês uma observação que é feita do mercado lá fora, e ela está sendo trazida para cá. Então, aqui, a assinatura pode ser o caminho. O que significa assinatura? De fato, muitos produtos a gente já conhece com uma base de assinatura. Para nós, é muito comum se pensar... Como é que eu estou? É muito comum se pensar em, por exemplo, fazer assinatura de uma revista, ou fazer assinatura de programação de TV a cabo. Existem N assinaturas que nós estamos acostumados no mercado. Só que alguém já pensou alguma vez em fazer assinatura de absorvente feminino? Vocês já conhecem? Vocês já viram a assinatura de absorvente feminino? Não, não é? Agora, o que vocês acham? Vocês acham que funcionaria para uma farmácia vender absorvente feminino em uma base de assinatura mensal, onde o absorvente chega para você em casa, da marca que você quer, todos os meses, exatamente quando você precisa, a um preço mais barato do que você compra lá? Alguém compraria? Ou pílula contraceptiva? É a mesma lógica. Vocês comprariam online em vez de ir na farmácia todo mês? Essa é a ideia. Ou seja, esse é o tipo de consumo que não está atrelado a vontades. Ou seja, você tem que consumir todo mês. E existe uma série de produtos, tanto no e-commerce quanto na área de higiene pessoal, etc., que funcionam dessa modalidade. A empresa que vende contraceptivo em uma base de assinatura mensal, o que ela consegue com isso? Ela consegue previsibilidade, ela consegue escala, e ela consegue fidelidade. Ela consegue escala porque ela consegue saber. Eu tenho 10 mil assinantes. Essas 10 mil assinantes vão consumir 10 mil cartelas todos os meses. Eu tenho aqui uma assinatura de 12 meses. Então, eu estou falando de 120 mil cartelas. Vocês concordam comigo que negociar 120 mil cartelas com um laboratório é diferente do que negociar em uma base mensal? Ou ainda, estimar uma base anual de cartelas que você vai ter que comprar com aquele laboratório no mês a mês? Não é muito melhor comprar 120 mil cartelas? O laboratório não vai dar para vocês um desconto maior? Esse desconto maior pode ser passado para o consumidor. Previsibilidade é exatamente o que a assinatura também permite a vocês. Ou seja, todo mês, uma determinada mulher vai na Pacheco. No mês seguinte, ela vai na drogaria Araújo. Depois, ela vai na drogaria São Paulo. Ou seja, todas essas drogarias estão em guerra constante para que elas possam oferecer o contraceptivo no menor preço possível. E isso não garante que ela vai voltar no mês que vem. A assinatura garante. Agora, um outro modelo que eu quero passar para vocês é o modelo de assinatura de gasolina. Vocês vão falar assim, nossa, mas gasolina, como é que você assina gasolina? Tem jeito de assinar gasolina. Agora, o posto de gasolina, ele só vai te dar desconto se ele souber que você vai escolher ele todo mês. Você não pode ir no próximo à sua casa, na semana seguinte você abastecer perto do seu trabalho, depois você sai de férias e não abastece durante um mês. Ou seja, ele vai falar, bem, eu tenho que vender para ele um preço que eu consigo fazer a manutenção da minha estrutura e eu vou comprar, junto à distribuidora, um X de combustível para poder cobrir a minha meta mensal regular. Bem, vocês já pensaram se eu oferecer para vocês, vamos dizer que você abasteça... Eu vou dar um exemplo real. Quantas vezes você abastece por mês? Seis? Para ele é funcionar demais da conta. Eu abasteço duas por mês. Mas imagina que você chega, por exemplo, em um posto Ipiranga, e o posto Ipiranga vai lá e te fala assim, você abastece seis vezes por mês. Como eu não quero te forçar a abastecer aqui todas as seis vezes no mês, até porque abastecer é uma questão de deslocamento, ele pode não ter gasolina extremamente longe desse posto, etc. Ele fala assim, olha, vamos combinar? Você vai abastecer quatro vezes no mês no meu posto. Quatro vezes. Agora, eu vou cobrar para você em débito em conta e eu vou te cobrar o preço da bomba de hoje, menos 20% de desconto. Então, se você pagava, por exemplo, R$ 180, agora você vai pagar, por exemplo, R$ 155. Você pode abastecer aqui cinco vezes. Ele sabe que ele vai gastar esse dinheiro, ele não tem outra opção. Ele tem que ir e voltar do trabalho toda semana. O posto sabe disso. E ele quer o quê? Que ele passe sempre no mesmo posto. Então, ele vai pagar uma mensalidade de débito em conta, que vão ser cinco vezes ou quatro vezes o valor do posto e 20, e ele ganha um cartão. Na hora que ele chega na bomba, vai lá, vai abastecer, vai encher o carro dele, e na hora que ele chegar na bomba, ele tem 20% de desconto. Por quê? Porque ele é um assinante. Só que ele já pagou. Então, não sai mais nada do bolso dele. De novo, o que ele ganha? Ele ganha previsibilidade, o posto, o consumidor ganha desconto, porque ele consegue vender mais barato, e você ganha conforto. Eu estou querendo dar para vocês aqui alguns exemplos de empresas que criaram modelos de recorrência, não necessariamente de assinatura. Um dos exemplos de maior sucesso do país é o wine.com.br. Ele é um varejista normal? Ele é. Se você quiser ir lá e vender um vinho, comprar um vinho diretamente com eles, eles vão te vender superfeliz. Agora, o que é o modelo de negócio deles que realmente funciona e deixa a conta deles saudável? São os modelos de assinatura. São pessoas que são apaixonadas por vinho e que ganham uma garrafa de vinho todo mês. Ganha nada, porque é pago. Aqui, imagino que a maioria de vocês conhece a Amazon. Não conhece? A Amazon teve uma grande dificuldade nos Estados Unidos há três anos atrás de conseguir fechar as contas dela, não que ela estivesse tendo prejuízo, mas ela percebeu que a logística dela e as garantias que ela dava na medida em que ela entregava os produtos dela iam causar um buraco financeiro. E eles pensaram assim, como é que eu consigo resolver o meu problema de logística? Porque não é ela que entrega, são parceiros. Como é que eu negocio com esses parceiros? Eles criaram a Amazon Prime. A Amazon Prime, obviamente, só funciona para pessoas que fazem compras recorrentes na Amazon. Mas se você pensar em mercados desenvolvidos, como a Alemanha, como os Estados Unidos e a própria Inglaterra, esse tipo de consumidor é muito comum, porque a Amazon é praticamente hegemônica no mercado. A Amazon Prime nada mais é do que te oferecer a oportunidade de pagar uma única vez pelo seu frete. E ainda, além de pagar uma única vez pelo seu frete, você está pagando pelo frete mais rápido que tem. O que a Amazon ganhou com isso? Isso aqui é como se fosse uma assinatura de quê? De academia, de ginástica. Quantos de vocês pagam a academia aqui? Quantos de vocês vão o número de vezes que vocês contrataram? Está vendo? Então, essa aqui é a mesma lógica. Ou seja, eu pago por um frete numa base anual, eu pago com previsibilidade, você acha que você vai comprar um montão na Amazon, mas você acaba não comprando. E eles garantem uma base de receita recorrente. A Nespresso é outra coisa. Ou seja, elas entraram aqui com toda a potência no Brasil. Tem alguém que acha que a Nespresso realmente dá as maquininhas de graça? Ou tem alguém que acha que elas são baratinhas no mercado? Vocês acham que é presente da Nespresso? O modelo de recorrência da Nespresso está nas cápsulas. Ou seja, não existe nada mais caro nesse mundo do que tomar um cafezinho Nespresso em casa. É mais caro do que sair para o bar e tomar o cafezinho lá. Mas a gente acha lindo ter um design bacana em casa e um café gostoso. Agora, vai ver lá no bar quanto você paga no seu café e vê quanto você paga em casa para poder pagar as cápsulas. Outro exemplo, que é patente, e as pessoas não param para pensar. Eu estou colocando Ford aqui, não é nada contra a Ford, que poderia ser Hyundai ou qualquer outra empresa que oferece garantia estendida dos seus produtos. Aqui, no caso da Ford, é porque eu não encontrei uma imagem da Hyundai mais bacana. Vou acelerar. Uma imagem da Hyundai para passar para vocês. Mas o que é importante falar é que a garantia da Hyundai de seis anos, ela nada mais é do que uma obrigação de visita concessionária nos próximos seis anos. Então, a Hyundai não faz um carro que vai quebrar em seis anos. Ela sabe exatamente quanto tempo dura o carro dela. Essa garantia nada mais é do que um chamariz para vender mais carro e para te obrigar a ir na concessionária a cada 10 mil quilômetros, ou a cada seis meses, para pagar mais R$ 450, R$ 500 para redistribuição. Então, não se engane, é a recorrência que transforma o negócio deles em um negócio viável. Seja ele online, seja ele offline. Vou acelerar demais. O jogar limpo é que a gente tem aqui uma situação muito complicada no Brasil, que é a falta de legislação. Então, como não existe legislação que respeite os direitos do consumidor em termos de privacidade, existe hoje projeto de lei no Congresso, que está para ser votado. Mas, enquanto não passa nada, tudo aqui funciona na base de autorregulamentação. Qual é o problema de autorregulamentação? Como é que eu crio uma regra para mim mesmo, no meu mercado, o que é certo e o que é errado? É o que é bom para o consumidor ou o que é bom para mim? Eu acho que é uma pergunta fácil de responder. Então, a autorregulamentação é uma iniciativa bacana, só que existe uma grande dificuldade nesse momento, que é o quê? Se você não jogar limpo, não é a autorregulamentação que vai te punir. Quem vai te punir é o próprio sistema, é o próprio mercado, é o consumidor. Então, empresas que mandam e-mail e que fazem comunicação sem autorização do consumidor, serão punidas mais cedo ou mais tarde. Empresas que ligam para a casa do consumidor, elas vão receber uma reputação negativa em sites como o Reclame Aqui. Empresas que não respeitam o consumidor, terão exatamente a mesma situação complicada nos PROCONs, através das listas de bloqueio. Isso é tudo com relação a jogar limpo, só que eu não posso me delongar. A última dica para vocês é que todas as pessoas podem ser contatadas multicanal. Essa palavra, obviamente, é utilizada a ismo no nosso mercado, mas ela tem que ser levada a sério, porque todo consumidor gosta de ser mimado. E outra, todo consumidor gosta de ser entendido. E business intelligence é extremamente necessário para que ele não se sinta ofendido. Ou seja, você não pode oferecer para o nosso amigo aqui, por exemplo, uma calcinha rosa, porque ele vai perceber automaticamente o quanto você está despreparado para atender ele. Agora, quando eu falo em multicanal, a gente está falando, todos nós aqui temos um celular. Todos nós, a maioria de nós, nós temos aqui uma conta no Facebook. Nós temos também um endereço fixo, postal. Pode até ser dos nossos pais. O mais importante, ou o e-mail, o mais importante aqui é saber comunicar com essas pessoas. Se você tem todos os canais, se você tem à disposição mais do que o e-mail, ou ainda, se você tem a capacidade de coletar mais do que o e-mail, porque muitas vezes você vai na loja de e-commerce, e a loja de e-commerce vai lá e coloca para você assim, coloca aqui seu nome e e-mail. Beleza. Ele vai mandar um newsletter para você. Agora, se ele colocar aqui, coloque seu nome e e-mail e me curte, me segue no Facebook. É mais um canal de comunicação. Eu vou dar um case para vocês e terminar. Nós temos um cliente X, e esse cliente X, ele quer vender cartão de crédito. E esse cartão de crédito que ele quer vender, ele quer vender para as classes CID. Você vai falar assim, nossa, cartão de crédito com classe CID, esses caras nem têm crédito. Pode até ser que eles não tenham crédito, mas eles têm microcrédito. O mais importante para eles era conseguir viabilizar o cartão nessas classes sociais. E se descobriu que essas classes sociais, por mais incrível que pareça, para mim, para vocês às vezes está muito claro, eles se preocupam com o meio ambiente. São pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Então, esse cartão falou assim, olha, eu vou fazer um cartão que tem apelo socioambiental. E eles falaram assim, eu quero criar um cartão, que a cada X gasto nesse cartão, X centavos vão ser doados, por exemplo, para a despoluição do Tietê. E eu quero fazer um targeting exclusivamente para pessoas de São Paulo. Então, no fim das contas, eles vão falar assim, eu quero impactar paulistanos no Facebook, e quero ter as informações dele. Paulistanos que estejam preocupados com o Rio Tietê. Até porque alguém da Paraíba ou até Minas Gerais não vai se preocupar tanto com o Tietê. Mas, sendo assim, esse banco, ele estava muito acostumado a fazer a venda via telemarketing. Ou seja, eles pegavam uma lista, uma lista com exemplos, por exemplo, ele tinha um credit score, ele queria saber o quanto que essa pessoa ganhava para poder saber se ele tinha aprovação automática de crédito. e ligava. Essa era a única segmentação que eles utilizavam. E eles começaram a utilizar o quê? O Facebook. Eles falavam assim, eu vou fazer uma combinação onde eu consigo, através de uma determinada página online, eu consigo captar as informações de contato deste usuário e, paralelamente, eu vou convidá-lo a curtir a minha página. Só que ele está convidando para curtir a página, por quê? Porque ele quer se relacionar com essa pessoa de uma forma menos invasiva. Ela não quer simplesmente pegar o telefone dele na lista ou na Serasa, ver que ele tem crédito e ligar. Nós todos que estamos aqui, ou a maior parte de nós, quando recebemos uma chamada de telemarketing, nós morremos de ódio. Porque nós sabemos que nós não fomos perguntados se nós poderíamos receber essa chamada ou não. No caso do Facebook, a tentativa era exatamente amenizar esse impacto. Por mais que seja um classe C e D, eles falavam com eles, olha, esse cartão aqui vai te ajudar a despoluir o rio. Esse cartão aqui tem anuidade zero, etc. Mas ele aparece de uma forma muito sutil no timeline. Ele aparece, você lê se você quiser ou não. O que acontece? Depois de seis semanas impactando os usuários na timeline dele, misturado com todas as outras informações que ele recebe, aí sim acontece a fatídica chamada telemarketing. Ele vai falar assim, Olá, Lúcia. Tudo bem? Aqui é do Banco X. E você é nosso fã. Há um mês você está seguindo os nossos posts. Você já viu como a gente está ajudando a despoluir a cidade de São Paulo, onde você vive? A gente, como um banco socioambientalmente correto, a gente gostaria não só de contribuir para a despoluição do Tietê, como a gente gostaria que você pudesse, através do nosso cartão de crédito, contribuir para isso. Ou seja, o que ela conseguiu com esse Facebook? Ela conseguiu que a pessoa não mandasse ela para a PQP, no telefone, e escutasse a oferta que ela tem. Por que isso foi possível? Porque ela não tinha só o telefone, ela tinha também os dados dela, ou o relacionamento com ela no Facebook. Essa combinação de canais é sempre possível. Existem vários outros exemplos, mas eu vou ter que parar por aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, Ricardo.